Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV e também pra PTN Coruja. O Galo Cantano deu a 349 aí da minha grande amiga Sônia. Então parabéns aí aos ganhadores, né? A Sônia também deu um talim. Muito bom. Antes de começar a dar os palpites, quero mandar um abraço aí pro meu grande amigo Tarcísio. Tá sempre aí nos comentários aí passando palpite, principalmente referente à data do dia, né? Muito bom, tá? Quero mandar um abraço aí pra Andréa Gonçalves lá de Cachoeiro do Itapemirim. Abraço aí a todos os Cachoeiro do Itapemirim que estão sempre aí ligados no canal, né? Um abraço aí pro Raíldo lá de Campina Grande. Canalzinho novo aí no Estrela do Bicho aí, o canal Estrela da Guia. Pediu aí pra dar uma forcinha aí, pra galera visitar também o canal dela, né? Ou dele. É, agora eu não sei, mas tá bom. Ah, o canal é a Estrela da Guia. E um abração aí pra galera de Ubar, em especial aí a minha grande amiga Alessandra, tá aí sempre aí também sintonizado. Meu grande amigo Valmir, lá do Belfort Rocha, o Riudo também, lá do Brasília, do Sol Walter, lá do Recanto, da Zemas. Muito bom. Vamos ver o que aconteceu aí nos Jogos de hoje. A Cruzeta, por enquanto, não deu, né? Mas ainda tem três loterias, né? Muito bom. Galaiada, danada, cantando, tá doido. Aqui, ó, deu 4,89. Ó, 4,98 da vaca, 9,84 do touro. Danadinha que eu joguei ontem. Ó, agora o palpite bom agora é o urso, né? Que já viu o pavãozão na cabeça. Joguei dois contos no grupo. Então ganhei 32 reais, tá bom. Já salvou o jogo. Agora tô danadinho também pra jogar nos grupos. 6,50 do galo, 0,56 do gato, 5,60 do jacaré. Essa 0,14 dá uma 140 do coelho, 410 do burro. Acho que o burro também é um bom palpite. Aí outra danadinha também que eu não joguei. 6,98. Então 8,96 do viado. Viado também eu tô com palpite. 0,49, 940 aí do coelho, 904 aí do avestruz. Bonito aqui, ó, tudo 8. 3,49, a viradinha da 9,34 também que é bem viciadinha. Então não pode deixar de jogar umas moedinhas na 9,34. 519, 915, 195 do viado, 0,54 aqui, ó, 540 do coelho, 0,45 do elefante, 642, 246 do elefante, 264 do leão, aqui, ó, 589 aí do urso, 8,95 do viado, 261 aqui do leão, 612 do burro, também dá uma boa do burro, ó, 512. Pavonzão aí com a 8,74, 478 do peru. Tiago mesmo, é hora dessa galaiada ficar cantando, gente, pelo amor de Deus. 0,89, 980 aí do peru, 0,98 da vaca. Aqui dá uma 322 aí da cabra, 2,33 da cobra. 305, será que vai vir esse galho de novo? 350. E o porcão aí com a 0,70, dá a 0,07 aí da águia. A águia tá sumida, hein? E a 0,77 do peru. Aqui dá uma 116 da bomboleta e aqui uma 7,66 do macaco. Então de acordo aí com o resultado, eu vou de urso aí com 91, vou no burro aí com 0,9, touro com 81, carneiro com 27 e viado com 96. Então ó, urso, burro, touro, carneiro e o viado. E tá aí a centena. Aquele esqueminha, 20 centavos na cabeça, 20 centavos primeiro ao quinto, 20 centavos no sexto e sétimo. Um realzinho no grupo, pra salvar, né? Pelo menos. Tá aí alguns duques de dezena, também alguns ternos de grupo. E nas milhar, 0,391 aí do urso, 6,609 do burro, 0,181 do touro, 6,627 aí do carneiro e 0,296 do viado. Beleza? Então isso aí são os palpites aí, ó. Próximo ano do período. Amara que seja tarde, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte!